Apenas tente se encontrar No meio disso tudo um turminhão de informações a cada quatro de segundos Os tempos são outros e o mundo também Certo ou errado, mas ninguém é de ninguém Crianças dançam ao som da putaria Mas alienados deixam tudo protudir E a vida vai passando enquanto causa acontece A dor morreu e tem a chora e esquece Quem sabe se o futuro ainda existe? Quem sabe se o futuro ainda existe? Eles dizem fazer guerra e pôr da paz Paz e paz eles podem esperar É um brindezo pra matar cada vez mais E fazer todo mundo se odiar Eles dizem fazer guerra e pôr da paz Paz e paz eles podem esperar É um brindezo pra matar cada vez mais E fazer todo mundo se odiar Alguma coisa tá errada Se nada mais te surpreende Cai sarim pra sufocar os inocentes As linhas vermelhas foram todas violadas A falsa trégua agora está ameaçada Pensando bem O mundo agora é um playcraft onde crianças velhas Sem noção e sem moral Brincão de Deus com armamento nuclear Eu faço, eu sou, eu expondo esse lugar Quem sabe se o futuro ainda existe? Quem sabe se o futuro ainda existe? Eles dizem fazer guerra e pôr da paz Paz e paz eles podem esperar É um brindezo pra matar cada vez mais E fazer todo mundo se odiar Eles dizem fazer guerra e pôr da paz Paz e paz eles podem esperar É um brindezo pra matar cada vez mais E fazer todo mundo se odiar É um brindezo pra matar cada vez mais E fazer todo mundo se odiar Eles dizem fazer guerra e pôr da paz Mas que paz eles podem esperar É um brindezo pra matar cada vez mais E fazer todo mundo se odiar Eles dizem fazer guerra e pôr da paz Mas que paz eles podem esperar É um brindezo pra matar cada vez mais E fazer todo mundo se odiar É um brindezo pra matar cada vez mais Música Vivemos escravos de toda destruição Que foi fã O ódio que queima por caos e ambição São bombas caindo com a chuva de verão A ordem é dente e se cobra ao chão Que é o caos Somos o alvo na mira, aponta, atira Mais um corpo sem vida Religião, racismo, exploração Violência nos leva à beira da extinção Correndo os ciclos, o medo é real A ordem é dente e se cobra ao chão Que é o caos Somos o alvo na mira Próxima, vítima De uma bala perdida Que é o caos Somos o alvo na mira, aponta, atira Mais um corpo sem vida Aponta e atira Somos o alvo na mira, aponta, atira O alvo na mira, fugirá Fugirá, fará, aponta e atira Aponta e atira Aponta e atira Exite bem Como se eu não fosse nada Falando a minha vida pelas costas, não na cara E olham pra mim Vou ver pra ação jogada Meus direitos são pra todos Apenas uma piada Não vim até aqui Pra obedecer você Quando o diabo diz Tenho mais do que fazer Vai Tá com foda-se 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 Vai Tá com foda-se Foda-se Eu grito por mim Eu grito por mim Liberdade de escolher A verdade é assim e não me torna uma pessoa Eu como me Ninguém vai me abater Levanta a cabeça Manda tudo sem poder Não vim até aqui Pra obedecer você Quando o diabo diz Tenho mais do que fazer Vai Tá com foda-se 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 Vai Tá com foda-se 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 Vá, tá com fornância, fornância, fornância Vá, tá com fornância, fornância Executados só porque eram negros Um terrorista que explode a si mesmo Em Mariana afogaram o Rio inteiro País em crise de janeiro a janeiro Invasão é do caralho, cadastro na casa do baralho Acidente e sagitário tão pagando de otário Fecha espalho no hospital, foco constitucional Vai na capa do jornal, socorro no social Vai vir a guerra mundial Vai vir a guerra mundial Vai vir a guerra mundial Extra, 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 extra Todo dia aparece outra teta Extra, 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 extra Todo dia aparece outra teta Combustível, valendo mais do que ouro Água portável vai virar um tesouro Decisão, mundo ganancioso Devolvam todo o poder para o povo Invasão é do caralho, cadastro na casa do baralho Acidente e sagitário tão pagando de otário Invasão é do hospital, foco constitucional É a capa do jornal, socorro no social Vai vir a guerra mundial Vai vir a guerra mundial Vai vir a guerra mundial Extra, 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 extra Todo dia aparece outra teta Extra, 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 extra Todo dia aparece outra teta É a capa do jornal É a capa do jornal A capa do jornal Fleta do jornal Extra, 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 extra Extra, extra, extra Todo dia aparece outra teta Extra, 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 extra Todo dia aparece outra treta Extra, 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 extra Todo dia aparece outra treta Extra, 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 extra Todo dia aparece outra treta A CIDADE NO BRASIL 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 A voz do povo A voz de Deus A voz do povo É a voz de Deus A voz do povo É a voz de Deus Obligação, possessão, intenção Obissão, exploração Cadê a reação? Negatidão, ação, revolução Tirou poder da mão, te tentou com o som A gente trabalha muito e ganha pouco Quanto mais a gente rala nunca sobra o troco E tá andando e saindo sempre no sufoco O governo só te roube como imposto Perdendo almoço pra comprar a janta Tem que correr se não virar a canta Pra onde vai todo esse dinheiro? Será que tá gastando com o dólar com eu? Investindo tudo nos bancos estrangeiros E no final quem corre a conta é brasileiro Tem que vender o louco mesmo Hoje é dia seis e eu tô sem dinheiro Ainda tem um mês inteiro O que eu vou fazer? Me bate o desespero Tem que vender o louco mesmo Hoje é dia seis e eu tô sem dinheiro Ainda tem um mês inteiro O que eu vou fazer? Me bate o desespero O que eu vou fazer? 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 De nada mais contar O que você tem o olhar contra De nada mais contar Tem que meter no começo Hoje é dia seis e não consegui eu Ainda tenho um mês inteiro O que eu vou fazer? Me vai ter que descer Tem que meter no começo Hoje é dia seis e não consegui eu Ainda tenho um mês inteiro O que eu vou fazer? Me vai ter que descer O que eu vou fazer? Desacredita não Iniciando os trabalhos Tanta coisa pra dizer A vida segue ao contrário No congresso e no senado Eles votam sim pra não suger Caminhando a passos largos Em direção ao labirinto O fundo do vento estreito Nosso povo não é otário Cada vez mais todo mundo vai perder O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não tem ninguém Onde os fracos não tem mais O bem do povo devia ser a lei Os indigentes tinham fome Famindos venderam seus nomes pra comer Eles prometem, depois somem De quatro em quatro anos sempre voltam a aparecer O que temos pra hoje? Sobras do pão que o diabo amassou Mas o futuro está tão longe Cada vez mais tudo aqui logo se desgasteou Ei, ei, não tem ninguém de pegar Que passar no stream Ei, ei, não tem ninguém de pegar Que passar no stream Ei, ei, não tem ninguém de pegar Que passar no stream Ei, ei, não tem ninguém de... Ei, 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 ei Onde os fracos não tem mais O bem do povo devia ser a lei Onde os fracos não tem mais O bem do povo devia ser a lei 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 O vinho povo devia ser a lei Onde os fracos não tem reis O vinho povo devia ser a lei Aperialmente no Brasil Versão brasileira, pátria, malha puta que pariu A mata-se, a roubadeira continua Todo diante aqui é o grande ferro nas ruas Ninguém se importa Toda temporada é que eu sei Deus põe todos e cada um por si Cada um de Deus, Deus põe tudo a dizer só como é história Os contatos e os pedidos esmola Jesus Nessa luz e desvantagem Mas não é desculpa pra ter medo de ter coragem Vê se me faz um favor, me diga Para de querer da história da minha vida Eu vou chegar onde eu quiser Toda temporada é que eu sei Toda temporada é que eu sei Deus põe todos e cada um por si Cada um de nós cantamos a dizer só a própria história Os contatos e os pedidos esmola Jesus Jesus Deus põe todos e cada um por si Deus põe todos e cada um por si Toda temporada é que eu sei 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 Dito esmola, Cezas Não era pai e funk, nem carnaval Expulsaram todo mundo pra colégio geral Civil, militar, guarda, municipal Vão, desliga tudo, guarda geral Lá quero a caça, lá quero o som Mão na cabeça, cê tá furtido, irmão Tá pensando o dia que cê chega e me mete o pé Vou enquadrar em todo mundo, cora como quiser Homens pra cá, mulheres pra lá Mão na cabeça, o bicho vai pegar Homens pra cá, mulheres pra lá Mão na cabeça, o bicho vai acabar Não era pai e funk, nem carnaval Expulsaram todo mundo pra colégio geral Civil, civil, militar, guarda municipal Desliga tudo, guarda geral Lá quero a caça, lá quero o som Mão na cabeça, cê tá furtido, irmão Tá pensando o dia que cê chega e me mete o pé Vou enquadrar em todo mundo, cora como quiser Homens pra cá, mulheres pra lá Mão na cabeça, o bicho vai pegar Homens pra cá, mulheres pra lá Mão na cabeça, o bicho vai pegar Tocaleixo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?